De carvão foi o teu beijo, de progresso é teu corpo e se uma outra hora tu postes a semente moderna. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, o Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Solicito também ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias do expediente. Sessão do dia 13 e 6 de 2013. Indicação 485-2013, de autoria do vereador Moacir Dajore. Indicações, números 486 e 487 de 2013, de autoria do vereador José Paulo Ferraresi. Indicações, números 490 e 491 de 2013, de autoria do vereador José Paulo Ferraresi. Indicação 492, de 2013, de autoria do vereador Vanderlei José Zilli. Moção 014, de 2013, de autoria do vereador Daniel Freitas. Projeto de lei PE 033, de 2013, de autoria do chefe do Poder Executivo. Projeto do decreto legislativo PDL 015, de 2013, de autoria do vereador Dailton Felser. Projeto do decreto legislativo PDL 016, de 2013, de autoria do vereador Dailton Felser. Projeto de lei PL 060, de 2013, de autoria do vereador Salésio Lima. Projeto de lei PL 061, de 2013, de autoria do vereador Salésio Lima. Vimos por meio desta informar que, em virtude do procedimento cirúrgico de debridação, por determinação médica, conforme atestado em anexo, ficaria afastado das atividades dessa casa no período de 13 de 6 de 2013, a 7 de 6 de 2013. Criciúma, 13 de junho de 2013, Júlio César Colombo, PP, vereador líder do governo. Antes de passar para o horário político, eu vou suspender a sessão por até 5 minutos, convidando os senhores vereadores para uma reunião na sala da presidência. Somente os vereadores sem assessores. O Brasil quer servir De carvão foi o que eu beijo De progresso é teu porvir E se uma outra hora tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, tem ciúma Qual o Brasil quer E se uma nasceste menina Foi teu berço plasmado entre a mão Hoje és uma hora brilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve, tem ciúma Qual o Brasil quer servir De carvão foi o que eu beijo De progresso é teu porvir E se uma outra hora tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, tem ciúma Qual o Brasil quer Qual o Brasil quer Se uma nasceste menina Foi teu berço plasmado entre a mão Hoje és uma hora brilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve, tem ciúma Qual o Brasil quer ir servir De carvão foi o que eu beijo De progresso é teu porvir E se uma outra hora tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, tem ciúma Qual o Brasil quer Se uma nasceste menina Foi teu berço plasmado entre a mão Hoje és uma hora brilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve, tem ciúma Qual o Brasil quer ir servir De carvão foi o que eu beijo De progresso é teu porvir E se uma outra hora tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, tem ciúma Qual o Brasil quer ir servir Se uma nasceste menina Foi teu berço plasmado entre a mão Hoje és uma hora brilhante De uma nova e feliz geração Salve, salve, tem ciúma Qual o Brasil quer ir servir Qual o Brasil quer ir servir De carvão foi o que eu beijo De progresso é teu porvir E se uma outra hora tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, tem ciúma Qual o Brasil quer ir servir Salve, tem ciúma Se uma nasceste menina Foi teu berço plasmado entre a mão Hoje és uma hora brilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve, tem ciúma Salve, tem ciúma Salve, tem ciúma Qual o Brasil quer ir servir De carvão foi o que eu beijo De progresso é teu porvir E se uma outra hora tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, tem ciúma Qual o Brasil quer ir servir Salve, tem ciúma O Brasil quer ir servir De carvão foi o que eu beijo De progresso é teu porvir E se uma outra hora tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, tem ciúma O Brasil quer ir servir O Brasil quer ir servir De carvão foi o que eu beijo De carvão foi o que eu beijo De progresso é teu porvir E se uma outra hora tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, tem ciúma A semente modesta e feliz O Brasil quer ir servir De carvão foi o que eu beijo E se uma outra hora tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, tem ciúma A semente modesta e feliz O Brasil quer ir servir E se uma outra hora tu postes E se uma outra hora tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, tem ciúma Ao Brasil que é A semente modesta e feliz 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 O Brasil quer lhe servir De carvão foi o teu beijo De progresso é teu porvir Criciúma, outrora do postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma Qual o Brasil quer lhe servir Criciúma, outrora do postes Criciúma, outrora do postes Criciúma, outrora do postes Foi teu berço plasmado entre a mão Hoje és uma hora brilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve Criciúma Salve, salve Criciúma Qual o Brasil quer lhe servir Se uma nasceste menina Foi teu berço plasmado entre a mão Hoje és uma hora brilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve Criciúma Qual o Brasil quer lhe servir Criciúma, outrora do postes E progresso é teu poder Criciúma, outrora do postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma Qual o Brasil quer lhe servir Se uma nasceste menina Foi teu berço plasmado entre a mão Hoje és uma hora brilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve Criciúma Salve, salve Criciúma Qual o Brasil quer lhe servir De carvão foi o teu berço De progresso é teu poder Criciúma, outrora do postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma Qual o Brasil quer lhe servir Salve, salve Criciúma Qual o Brasil quer lhe servir Se uma nasceste menina Foi teu berço plasmado entre a mão Hoje és uma hora brilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve Criciúma Qual o Brasil quer lhe servir De carvão foi o teu berço De progresso é teu poder Criciúma, outrora do postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma Qual o Brasil quer lhe servir Se uma nasceste menina Foi teu berço plasmado entre a mão Hoje és uma hora brilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve Criciúma Salve, salve Criciúma Qual o Brasil quer lhe servir De carvão foi o teu berço De progresso é teu poder Criciúma, criciúma Criciúma, outrora do postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma Qual o Brasil quer lhe servir Criciúma 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 Qual o Brasil quer lhe servir De carvão foi o teu berço De progresso é teu poder Criciúma, outrora do postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do postes E orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma Qual o Brasil quer lhe servir Criciúma O Brasil quer lhe servir De carvão foi o teu berço De progresso é teu poder Criciúma, outrora do postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma O Brasil quer lhe servir O Brasil quer lhe servir Criciúma O Brasil quer lhe servir De carvão foi o teu berço Criciúma, outrora do postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do postes E orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma O Brasil quer lhe servir O Brasil quer lhe servir Criciúma, o Brasil quer lhe servir Criciúma, outrora do postes A semente modesta e feliz A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma O Brasil quer lhe servir O Brasil quer lhe servir Criciúma, outrora do postes O Brasil quer lhe servir Criciúma, o Brasil quer lhe servir Criciúma, outrora do postes Criciúma, outrora do postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma Salve, salve Criciúma Al Brasil quer lhe servir Criciúma, outrora do postes A semente modesta e feliz O Brasil quer lhe servir Criciúma, outrora do postes Criciúma, outrora do postes Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir. De carvão foi o teu beijo, de promessa é teu porvir. Criciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir. Criciúma, nasceste menina, oito berço pasmado em carvão. Hoje és uma hora brilhante, de uma nova e meia geração. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir. De carvão foi o teu beijo, de promessa é teu porvir. Criciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir. Criciúma, nasceste menina, oito berço pasmado em carvão. Hoje és uma hora brilhante, de uma nova e meia geração. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir. Nós gostaríamos de desejar boas-vindas ao vereador Antônio Manuel, que está se recuperando muito bem de uma enfermidade que ele teve. E desejo a ele que continue assim, com essas boas melhores e que participe conosco aqui, como sempre participou, como um vereador sempre atuante. Seja bem-vindo, vereador Toninho. Terminada a leitura do expediente, então passamos para o horário político. Hoje o horário político vai ser usado pela Associação Beneficiente Nossa Casa, que será representado nesse ato pela Presidente, a senhora Isabel Cristina Feijó, que esclarecerá acerca dos trabalhos realizados, bem como das dificuldades financeiras e materiais que vêm passando. Desta forma, então, gostaríamos de convidá-los para que entrasse ao plenário e tome assento junto à mesa, diretora. Então, gostaríamos de dizer à nossa jornalista, amiga jornalista Isabel, que ela dispõe de uma hora, que é o horário político nosso, e imediatamente já passo a palavra. Não sei se algum vereador que foi... Ah, então, gostaria de usar a palavra. A palavra está com o vereador que fez o requerimento, fazendo o convite para a Associação Beneficiência Nossa Casa viesse até esta Câmara de Vereadores. Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste nas galerias, eu, inicialmente, gostaria de agradecer à Isabel pela acolhida ao nosso convite para aqui estar, nesta noite, expondo a situação que vive aquela entidade, nossa casa, uma entidade beneficente, para que nós, vereadores, compreendamos, então, pelos problemas que estão passando, então, aquela entidade. Então, muito obrigado pela sua presença. É isso. Muito obrigado. A palavra está com a vossa senhoria. Muito obrigado, presidente. Inicio, então, dando boa noite aos vereadores e agradecendo em nome da nossa casa. Em 14 anos de entidade, é a primeira vez que nós temos esse espaço. Boa noite aos meus colegas de luta que estão no auditório e aos demais presentes. Eu vou iniciar, então, falando o que é a nossa casa e relatando, assim, mais do que relatar as dificuldades também, eu acho importantíssimo colocar para vocês esse momento que nós estamos vivendo. Alguns de vocês já devem ter acompanhado pela imprensa. Nós estamos no momento de entregar os serviços para a prefeitura. O que é a nossa casa? A nossa casa é uma ONG, uma associação beneficente, associação beneficente de nossa casa, que presta um serviço de acolhimento a crianças e adolescentes. Eu vou usar a palavra que caracterizava a nossa casa até anos atrás, quando ficou politicamente incorreto falar dessa forma. Mas a nossa casa é o orfanato da cidade. Hoje nós temos que falar que é o lar-abrigo. Casa de acolhimento. Então, é um serviço que é municipalizado por lei. Ou seja, nós da ONG nos propomos, já há 14 anos, a fazer um trabalho que todo o município é obrigado a ter. Então, por que nós falamos em municipalização dos serviços, esse momento que a gente está vivendo e que a imprensa está noticiando a cada semana? Porque nós trabalhamos com, praticamente, convênios, com o próprio município, que é o maior interessado na manutenção desses serviços. Através do município, nós temos convênio com o governo federal e governo estadual. E o restante vem de doações e eventos que nós promovemos. Ocorre que, para manter uma estrutura dessa, há 14 anos atrás, há 10 anos atrás, era bem diferente do que para manter hoje. Com a promulgação do ECA e das leis de assistência social, as nossas responsabilidades cresceram muito. Então, antigamente, a gente tinha lá uma casa com funcionários para ficar dia e noite, cuidadoras, cozinheiras, que prestavam esse serviço, cuidavam das crianças, até que a justiça determinasse se elas deveriam ir para a adoção ou se deveriam voltar para a família biológica. O que acontece hoje? Nós somos uma rede. Nós não fizemos só esse trabalho de acolhimento. A lei nos obriga, e eu acho correto isso, nós não podemos pensar nesse serviço como simplesmente um local para deixar a criança enquanto se decide se ela vai ser adotada ou não. Não. Eu tenho que ter, dentro da nossa casa, psicóloga que vai acompanhar essa criança e saber como é que ela está no momento que ela chega à instituição. Essa psicóloga, ela vai fazer o trabalho com a família da criança e com a família, se a criança for destituída do poder familiar e for para a adoção, ela vai fazer o acompanhamento com os pretensos pais biológicos. Eu tenho que ter um assistente social para ir na casa da família biológica e verificar as situações. Para ir na casa da família que vai acolher a criança. Eu tenho que ter cuidadoras, eu tenho que ter cuidadoras 24 horas por dia. Então, a nossa entidade, ela é diferente de muitas outras entidades que a gente conhece, que também realizam um trabalho muito bonito, do terceiro setor. Mas, nós temos uma responsabilidade que é 24 horas por dia. Quando tem uma outra associação que faz um trabalho, ah, nós vamos... É diferente, tu encerra as atividades, vai para casa, no outro dia tu vai para a entidade de novo. Não, nós temos crianças, bebês, que a gente tem que ter funcionário que de madrugada troque fralda, que de madrugada alimente. Nós temos que ter funcionários que saibam lidar também com a fase da adolescência, porque a gente recebe adolescentes. Vocês podem ter ideia do que é uma criança já maiorzinha sendo retirada do lar, sem entender o que está acontecendo. O conselho tutelar chega lá e nós temos que abrir as portas da entidade e abrigar essas crianças. Então, hoje, o que a lei nos coloca e que a própria realidade nos coloca e de maneira correta para que essa criança tenha toda uma estrutura que não teve até então, é um corpo profissional que nos custa muito caro. Hoje, eu tenho que ter 17 profissionais atuando na nossa casa. Eu teria que ter para funcionar de forma, assim, não ideal, mas regular. Eu estou com 12. O ideal, o que a lei diz que eu tenho que ter, são 21. Hoje, com o quadro que eu tenho e mais os gastos de alimentação, de energia, há duas semanas atrás eu estava com três contas de energia atrasada, porque a energia lá não baixa de 700 reais. São 16 crianças tomando banho, chegando da escola, máquina de lavar o tempo inteiro. Hoje, eu tenho um custo mensal de 36 mil reais. Como é que é o convênio do município de Criciúma? 4.600 reais. O convênio do governo federal, 2.600 reais. Governo estadual é um convênio que eu realmente não entendo até hoje. Ele vem no meio do ano, daqui a pouco ele vem mais para o fim do ano. Uma hora é dinheiro, daqui a pouco eu não posso gastar, eu tenho que fazer licitação, e aí eles dão panela, dão ventilador. Claro, muitas vezes eu estou precisando de algum equipamento, mas realmente o que faz falta para a gente é dinheiro para pagar o salário dos funcionários, é o dinheiro para botar o gás. Então, o governo do estado, eu não consigo contar com esse valor. Então, hoje o meu convênio fixo é 4.600 do governo municipal, 2.600 do governo federal. Eu tenho um déficit aí para vocês fazerem a conta de quase 30 mil reais. O Poder Judiciário, muitas vezes, encaminha para nós as multas que arrecada, mas também são coisas muito oscilantes. Temos pessoas que fazem doações de 300 reais, daqui a pouco no outro mês se aperta. Então, aí a gente tem que correr atrás. Mas está muito difícil. Eu já estou na casa há quatro anos e confesso para vocês que... E não só eu falo, quando eu falo eu, eu estou falando da diretoria que me acompanha. Eu sou a presidente, mas nós temos uma vice-presidente, um tesoureiro, uma secretária. É uma situação muito estressante. Confesso para vocês que eu já estou cansada. O meu trabalho e de todos os demais da diretoria é totalmente voluntário. Vocês imaginam a minha situação pessoal. O senhor colocou, né, jornalista. Atuei 12 anos na cidade como jornalista. Hoje eu sou advogada. Advogo na área trabalhista, fazendo a advocacia para o trabalhador. Vocês imaginam a minha situação pessoal, quando o funcionário da entidade da qual eu sou presidente chega no quinto dia útil do mês e eu tenho que dizer para eles que eu não tenho dinheiro para pagar o salário. Um salário de 900 reais. Então, essa administração, administrar tudo isso, assim, está muito pesado para nós. O nosso convênio com o município de Criciúma encerraria dia 30 de abril. E eu, nós já viemos há quatro anos, desde que eu assumi a casa, junto com a diretoria que me acompanha, nós já assumimos a casa no momento que a diretoria anterior ia entregar para a prefeitura. E o Ministério Público interviu e pediu para segurar as pontas e aí nós assumimos. Desde então, nós viemos tentando negociar com o município de Criciúma para melhorar esse convênio. E digo para vocês, na data de hoje, nós ainda não fechamos esse convênio. O convênio deveria encerrar 30 de abril. Como ficaram parcelas em atraso, nós fizemos uma renovação para até 30 de junho. O que nós estamos pedindo para renovar esse convênio? Digo para vocês que essas negociações e esses valores não são aleatórios. Nós estamos em contato com a Promotoria Pública da Infância e Juventude e com a Vara da Infância e Juventude de Criciúma, que são quem encaminham as crianças para a nossa casa e que são os fiscalizadores desses serviços. Então, já há dois meses atrás, informei tudo via ofício para eles, de que o convênio ia encerrar em abril e que nós não iríamos renovar. Se a Prefeitura de Criciúma não fizesse uma renovação na base de dois salários mínimos por criança. Quando eu digo por criança, é por vaga. Porque a minha estrutura, hoje, e é o que é o mínimo que eu tenho que manter, e é inclusive o que a Vara da Infância e Juventude determina que seja disponibilizado para o município de Criciúma, são 20 vagas. Então, a minha proposta para a Prefeitura de Criciúma era dois salários mínimos para 20 vagas, para manter as 20 vagas. Daria 27 mil reais. Esses 27 mil reais, tivemos esse problema eleitoral em Criciúma, está há um mês e meio, dois meses, está a nova administração. Realmente, eles estão achando que é um absurdo esses valores. Eu, conversando com a secretária, eu disse, a secretária de Serviço Social disse, olha, Isabel, esse valor está difícil, eu já tenho o Lar Azul. O que é o Lar Azul, para colocar para vocês? O Lar Azul é uma entidade similar à nossa, à nossa casa. Qual é a diferença? A nossa casa tem de crianças, ambos os sexos, de 0 a 7 anos. Então, nós acolhemos meninos e meninas de 0 a 7 anos. De 8 a 18, nós acolhemos meninas. E a lei, o Ministério da Promotoria Pública e a Vara da Infância proíbe que meninos e meninas de 8 a 18 fiquem no mesmo ambiente. Tem que ficar separados. Então, tem que ter uma casa específica para atender os adolescentes meninos. Essa casa existia em Criciúma, conhecida como Casa do Caminho. Também era uma ONG que fazia esse serviço. O que aconteceu com a Casa do Caminho? Aconteceu o que está acontecendo hoje conosco. Eles não estavam conseguindo manter a entidade, não estavam conseguindo manter o serviço, não conseguiram fechar um convênio com a Prefeitura. foram no Ministério Público e entregaram os serviços para a Prefeitura. Hoje, a antiga Casa do Caminho é o Lar Azul. Eu faço um desafio aqui. Eu não consegui, eu não tenho acesso à planilha do Lar Azul. Mas acredito que os vereadores da situação, se pedirem lá para a secretária do Serviço Social qual é o custo para a manutenção do Lar Azul, é bem maior que os R$ 27 mil que nós estamos nos propondo para continuar o serviço. Porque eu ouvi da secretária, ela dizer que ela tinha um elefante branco na mão. Comentei para ela, secretária, se a senhora dissesse hoje para mim, vou te pagar R$ 40 mil, a senhora estaria ganhando dinheiro. Por quê? Porque a gente tem que olhar além dos valores. É claro que o município trabalha dentro dos valores, mas nós temos que olhar além disso. A Prefeitura de Criciúma e talvez as pessoas de fora não tenham noção do que é o trabalho da nossa casa. Não tenham noção da dificuldade e do que é o que a gente faz lá dentro. E administrar pequenos problemas, como, por exemplo, ligar no meio da noite dizendo que acabou o remédio do bebê, que ele tem que tomar o remédio de quatro em quatro horas. E aí tem que sair ou eu ou um dos meus colegas para levar o remédio de noite, de madrugada. De ligar o Conselho Tutelar, nós temos uma criança aqui e nós estamos sem carro e ela não podemos deixar na rua. Já tem a guia de acolhimento ou não tem, nós temos que ir lá e buscar. Então, administrar essas coisas, isso não tem preço. Entende? E a gente está lidando com crianças que já estão numa situação, assim, de vulnerabilidade extrema. Então, assim, qual é o meu propósito de estar aqui essa noite? Colocar para vocês essa situação. Dizer que se dia 30 de junho nós não tivermos negociado com a Prefeitura de Criciúma, no dia 1º de julho, a Prefeitura de Criciúma vai ter que ter um local e todo um corpo de profissionais para lidar com 14 crianças hoje. Porque nós já recebemos a informação da Vara da Infância que tem mais quatro para serem encolhidos. Porque é assim, geralmente as crianças vão para lá em pares. É muito difícil ser uma criança. Eles já vão de irmãos. Então, essa é a realidade e como nós já estamos há 14 anos, já existe ONG fazendo esse trabalho, trabalhando com dinheiro público e com doações, a gente se acha no dever de estar comunicando à sociedade que hoje é a sociedade civil de Criciúma que segura esse serviço. Onde nós conseguimos chegar até aqui foi por conta da sociedade civil de Criciúma. Porque o poder público realmente está dando o mínimo do mínimo. Ele está dando migalha. Vocês desculpem até, mas é um desabafo. Porque é impossível que o município não volte os seus olhos e achar que o que nós estamos pedindo é um absurdo, é um exagero. Se vocês pegarem a planilha do Estado de quanto eles pagam para acolher um adolescente em frator, é R$ 3.900. Para acolher um jovem no semi-liberdade, é R$ 2.500. E realmente eu não consigo entender a matemática do município em me pagar R$ 230 para nós cuidarmos de crianças. De crianças que quando elas vão parar na nossa casa é porque elas não têm mais ninguém da família chamada família extensa para cuidar dela. E nós temos que fazer de tudo, desde levar para tomar vacina, que muitas vezes nenhuma vacina foi dada. Então, assim, eu não consigo entender essa matemática de achar que uma criança custa menos a sua manutenção do que um jovem, um adolescente em frator. Porque essa criança, a gente ainda consegue mudar o destino dela. Do jovem em frator, talvez nem sempre. A gente vê as reincidências, todos têm que ter uma chance, mas eu acho que investir nessa criança é evitar mais tarde ter que pagar R$ 2.500 para acolher ela depois. Ou pagar R$ 3.900 para manter ela encarcerada. Então, assim, vocês, como operadores políticos da nossa cidade, agora, diante dessa realidade, é um pedido da nossa casa que vocês voltem os olhos para essa entidade, voltem os olhos para esse serviço. Se não for para ficar com a entidade, não tem problema. Mas que voltem os olhos para o serviço e que se a Prefeitura Municipal de Criciúma ficar com esse serviço que o faça de maneira adequada. E se o problema é financeiro, por favor, coloquem na ponta do lápis e vejam o que vale mais a pena. É isso. Vai ficar aberto, então, aos senhores vereadores para aqueles que quiserem fazer uso da palavra. Vereador José Carromelo, primeiro inscrito. Sr. Presidente, Srs. Vereadoras, Sras. Vereadoras, vocês presenciaram, então, o depoimento da coordenadora desse serviço que, há 14 anos, eles vêm desenvolvendo esse trabalho que deveria ser feito pelo município. Eles estão no lugar em que deveria estar o município. E o município repassa a essa entidade aquilo que a nossa depoente referiu-se como migalhas. E realmente, eu concordo, para um serviço público que deveria ser responsabilizado pelo acolhimento, pelo tratamento e por tudo aquilo que acontece com essas crianças em vulnerabilidade social, eu também digo que isto é uma migalha. Infelizmente, hoje, por motivo de saúde, o líder de governo não está nesta casa. mas, temos aqui vários outros vereadores que representam o passo municipal, que fazem parte da coligação que o elegeu. Então, eu peço aos colegas que não deixem que se interrompa este atendimento e que, porque, se o fizerem, vocês podem ter certeza, o município é que vai ter que manter aquela casa e vai ser, com certeza, muito mais caro para todos nós, munícipes desta cidade. Então, eu peço aos colegas que, de uma forma ou de outra, ajudem neste mês, pouco menos de um mês que falta e não deixem que o lar Nossa Casa entregue a chave à municipalidade e que vai ter, então, por obrigação de continuar esse atendimento. Muito obrigado. A palavra continua disponível. Solicitou o vereador Jeves Manuel. Sr. Presidente, vereadores, vereadora, todo o público presente, boa noite. Isabel, me ocorreu, você foi enfática em falar que, se não houver uma providência do município, a casa estará entregando os serviços. minha pergunta é, quando você conversou com o executivo, eles propuseram alguma coisa além do que você já, do que a casa já recebe, depois, eu vou fazer algumas perguntas aí, se eles propuseram alguma coisa, se eles colocaram na mesa, olha, pode ser assim, 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 ou se ficou no mesmo, a outra coisa é que se a casa fechar, ficou evidente aqui, ficou evidente que o município vai ter que receber a casa e fazer o trabalho que vocês fazem hoje. Se é um valor bem maior, então, por que essa resistência do município em colaborar e fazer um esforço na máquina administrativa do município para estar aí contemplando vocês com um recurso maior? Porque, é uma situação bem tranquila de se perceber que melhor eu pagar 20 do que pagar 50. Então, até onde o município vai resistir isso? E por que está resistindo? Será que existe outro meio? Será que existe outra fonte? Porque se você falou sobre a questão de guardar essas crianças, de preservar a questão da saúde mental, psicológica, emocional dessas crianças para que elas não cresçam e acabam o município ter que pagar 3.900 reais para estar guardando eles na penitenciária ou coisa parecida? Por outro lado, existe a questão dos familiares, ou seja, não tem um familiar que vocês chamam de familiar extensivo ou por extensão, alguma coisa assim, porém, essas crianças, elas vão, como elas chegam lá? sei que existe o conselho tutelar que vai atrás, enfim, mas existem pessoas que talvez não sejam familiares, mas sejam parentes e se não tem um familiar, será que os parentes também não podem fazer alguma coisa, não existe uma lei ou não existe pelo menos algum tipo de diálogo com os parentes para que ajudem essa casa? Outra coisa, a última pergunta, é em relação, eu estou falando, estou te perguntando porque eu passo por isso, e a gente cansa mesmo, a gente tem alguns projetos e a gente cansa, tem dia que dá vontade de chutar o pau da barraca, mas a gente não pode fazer isso porque tem muita gente que precisa da gente, porém, a gente cansa, pedir de pires, se humilhar, volta de novo, volta outra vez, a gente tem seis projetos sociais, é terrível, então eu sei, viva a tua situação todos os dias, então a minha pergunta é, não existe nenhum recurso específico dos departamentos sociais das empresas, já foi conversado isso, já foi, de alguma forma, vocês mesmos da casa procuraram isso, porque existe o departamento social das empresas que tem desconto por ICMS, por imposto de renda, enfim, essas coisas todas assim, e a questão do judiciário, você está notando aí, a questão do judiciário, você falou que oscila, o judiciário, ele tem uma verba mínima que entra, às vezes entra mais, mas tem uma verba mínima, e é bastante, é bastante dinheiro, e essa oscilação, eles, tipo, eles dão, dependendo do percentual, ou, de repente, o juiz, os juízes se reúnem, decidem, todo mês, uma quantia relativa àquilo que entrou, ou existe um acordo afirmado com o judiciário, então, te pergunto isso, porque também me interessa, e também queria saber o estado da casa, obrigado. Tá certo. Vamos lá, proposta do município, quando estava prestes a chegar à data da primeira extinção do contrato, que seria 30 de abril, o município foi bem na época da troca ali de comando, o município me chamou dizendo que o convênio estava pronto, eu confesso que eu fiquei bem surpresa, porque ninguém tinha sentado comigo, debatido a situação da casa, e me apresentaram um convênio de 7 mil reais, eu disse, vocês vão me desculpar, mas me chamar aqui para assinar uma coisa que está pronta, isso não se chama convênio, se chama, contrato de adesão, no direito, a gente conhece isso por contrato de adesão, tu vai lá e assina uma coisa que já está pronta e que tu não pode discutir cláusulas nenhuma. Então, 7 mil reais era a proposta do município, e que nós, por óbvio, não aceitamos. Depois dos 7 mil reais, você colocou assim, por que que está tendo tanta resistência do poder municipal em renovar o convênio, se realmente vai sair mais barato para eles terceirizarem o serviço? Porque a municipalidade estava com uma ideia de economizar no serviço social, e eles queriam unir as duas casas, eles queriam que nós pegássemos colocássemos as pessoas, os adolescentes acolhidos no Lar Azul e colocássemos dentro da nossa casa. Aí eles transfeririam todos os profissionais do Lar Azul para a nossa casa e eu não teria mais custo com os recursos humanos, que para mim seria ótimo, não ter custo nenhum com os recursos humanos, essa parte estava ótima, mas a parte de administrar o Lar Azul, uma, eu ia ter que administrar dois serviços, porque são serviços diferentes, um é o serviço de crianças de 0 a 7 mais adolescentes meninas e outro são os adolescentes meninos, ou seja, eu estaria agregando mais um trabalho voluntário para mim e para toda a diretoria. Ficamos três horas, eu, a vice-presidente da entidade, o promotor público da infância e juventude, a Dalvânia e a Solange na sala do promotor. Ele foi enfático, não pode agregar os dois serviços, não tem como juntar. E daquela ideia ali, essa era uma ideia fixa da municipalidade, juntar os dois serviços para economizar, para não precisar ter mais profissional envolvido, nossa casa, que eu digo a nossa casa estrutura física, a casa onde funciona a entidade, nossa casa, é própria. Para o Lar Azul, eles pagam aluguel. Então, eles já estavam vislumbrando não precisar mais pagar aluguel, transferir a equipe, que seria ótimo do ponto de vista econômico, só que a gente não pode falar só de economia, e o Ministério Público. barrou. Daquela ideia inicial, elas ainda continuam a municipalidade ainda querendo ver de que forma poderia unir os dois serviços. Ah, botando metade da equipe a trabalhar lá, metade aqui, diminuindo o número de horas lá. Então, a resistência deles é em relação a isso. Eles não querem ter que pagar para ter dois serviços que eles entendem iguais, mas que não são. Entende? Até porque o perfil do adolescente menino abrigado é bem diferente do perfil das crianças e das meninas adolescentes. Os meninos adolescentes costumam já estar envolvidos em pequenas infrações, eles necessitam de um corpo técnico com uma especialidade diferente de cuidados. Então, o que eu posso lhe dizer, vereador, é que a resistência do município reside nisso. Eles estão ainda vislumbrando e querendo achar uma forma de unir os dois serviços, mas nisso nós já sentamos, fizemos reuniões ampliadas com a promotoria pública e com a vara da infância e juventude. É impossível. Então, dali agora não caminhou mais. Ainda estamos na matemática de... Eles querem uma proposta deles, que eu também acho que no limite, se Criciúma quiser fazer, eu vou ver se vale a pena ou não, é que é assim, o juiz da vara da infância e juventude, Jean Carlo, ele disse, vocês têm que manter para Criciúma 20 vagas. Criciúma tem que ter 20 vagas por conta da demanda e do número de habitantes e da demanda que tem. Criciúma quer fazer o convênio, mas quer diminuir o número de vagas. se no limite eles fizerem uma proposta querendo diminuir o número de vagas, aumentando o valor das vagas e tal, o município vai ter que se entender com a vara da infância, porque vai ter menos vagas do que está sendo determinado. E aí eu vou então buscar convênios dessas cinco vagas remanescentes para outros municípios. e aí se Criciúma chegar nos 15 abrigados e daqui a pouco tiver mais abrigados, eles vão ter que verificar o que vão fazer com os demais, porque a ideia é essa, é diminuir vaga. O promotor público diz não caminha para trás. Mesmo na junção do serviço o promotor diz, se vocês já tem o serviço não anda para trás, mantenha esse serviço. Gente, o estado de Santa Catarina ele está assim numa triste estatística. Do Brasil ele é o quarto estado que pior trata os seus adolescentes. É o pior, vocês também devem estar acompanhando aí essa problemática dos casepes e assim está todo o judiciário voltado para essa questão. Então assim, a promotoria pública da infância e juventude, a vara da infância e juventude estão muito enfáticos nisso, não pode unir o serviço, nós temos que melhorar e não piorar. mas a municipalidade ainda há resistência em relação a isso. Se não tem, você perguntou assim, se essas crianças não têm nenhum outro familiar, por incrível que pareça, vereador. Quando a criança chega na nossa casa, é porque ela não tem nenhum outro familiar. E eu costumo dizer que a minha vida, antes de eu entrar nesse trabalho voluntário, eu trabalho no centro de Criciúma, as minhas filhas estudam na escola do meu bairro, eu moro num bairro bom, as minhas filhas estudam numa escola particular e o meu trabalho é no centro, eu só andava nesse entorno. Então, a minha vida era maravilhosa e a minha cidade era maravilhosa, mas a realidade que tem fora do meu mundinho é uma coisa que é difícil de entender, essas crianças não têm mais ninguém da família extensa. Sim, existem crianças no nosso município que não têm ninguém por si. 70% das nossas crianças estão lá por conta de problemas de drogadição dos pais. Esse é um problema sério em Criciúma. Não existe tratamento para mulheres e hoje as mulheres estão indo para as drogas. Quando o homem, o pai está nas drogas, ainda resta uma alternativa que essas crianças ficam com a mãe. Quando a mulher chega para as drogas, essa criança muitas vezes não tem mais ninguém porque só tinha a mãe. E para nós que temos família estruturada, que temos de repente irmãos, cunhados, que podem dar um apoio para um filho, é difícil de entender e acreditar nisso, mas existe. Então, assim, realmente, as crianças chegam ali por denúncias, porque o conselho tutelar leva, mas não é só o conselho tutelar, na verdade, todas as crianças abrigadas ali, elas estão ali por uma determinação judicial. E aí já foi feito um trabalho tanto do Departamento Social do Fórum de Criciúma, que já verificou a realidade, do Departamento Psicológico do Fórum. Então, realmente, não existe mais ninguém. O senhor falou, e a lei não obriga os familiares a cuidar dessa criança? Sim, a lei, eu tenho filhos, a lei diz que é meu dever dar apoio material, moral, psicológico para o meu filho, mas se eu não faço, eu não vou presa. O que acontece? Eu perco o poder familiar. Esta é a pena para o pai negligente, para a mãe negligente, perder o poder familiar sobre o filho. E aí, o que a lei diz? Que é dever do Estado. E quando eu digo Estado, no caso específico de acolhimento, é município. Tanto que todos os convênios, os ele vem via Prefeitura. Então, assim, na verdade, a Prefeitura de Criciúma recebe uma verba, que eu não sei quanto é o bolo total, federal, para a assistência social. E recebe um bolo também grande do governo estadual da assistência social. E ali, ela faz a divisão para as entidades. Nessa divisão, tocou para nossa casa, R$ 2.600 do federal. Então, para ver como é um dever do município, que mesmo as verbas dos outros entes vêm pela Prefeitura. Departamento Social de Empresas. Nós visitamos, como o senhor diz, é pedir mesmo. Mas o que acontece? Nos últimos tempos, nós não temos tido tempo de trabalhar projetos, porque nós estamos num dia a dia ali de buscar o básico. O básico para pagar a folha de pagamento, para botar as contas em dia. A nossa meta é atrasar só duas contas de luz. Vocês já viram uma meta dessa? Porque na terceira eles cortam a energia. Então, a nossa meta é manter sempre só duas atrasadas. Quando tem que demitir um funcionário, é um corre-corre, porque a gente vai ter que botar o fundo de garantia em dia. Então, realmente, além da presidência da nossa casa, eu tenho o meu trabalho, que é o meu ganha-pão, porque ali eu não ganho nada, eu até tiro o dinheiro do bolso. E os demais membros da entidade também têm as suas famílias e o seu trabalho. Então, realmente, se nós tivéssemos mais voluntários, mais pessoas engajadas nesse serviço, talvez nós poderemos ser mais atuantes em projetos e estar indo nas empresas, mas hoje, com quatro pessoas na diretoria, realmente está bem difícil, porque a gente tem que correr atrás do prejuízo, é matar um leão por dia. O judiciário, o senhor falou dessas verbas que ele manda eventualmente, como é que acontece? Eles fazem um rodízio entre as entidades, e se o senhor tem algum trabalho social com alguma entidade, tem que fazer um cadastro lá, no Fórum de Criciúma, a gente cadastra a entidade mostrando certificado de utilidade pública municipal, estadual, federal, que a nossa entidade já tem todos, no nosso caso, a inscrição no Conselho de Assistência da Criança e Adolescente, no Conselho Municipal, faz o cadastro. Tando ok a entidade, ela vai para uma lista junto com outras tantas, conforme vai tendo multa, às vezes, são as penas alternativas, que a pessoa tem que dar um dinheiro para uma entidade ou prestar serviço, a gente tem pessoas às vezes que vão lá prestar serviço porque são encaminhadas pelo fórum, então é dessa forma, problema, mas não tem como a gente ir lá e pedir para o juiz para ir tudo para nós, porque tem outras tantas entidades cadastradas, e eles fazem o rodízio. Eu, como advogada, já presenciei em uma audiência crime, o juiz dizer que naquele mês ali, todas as penas alternativas seriam doação de cobertores para o presídio, porque os presos iriam passar frio, porque não tinha. Então, a gente percebe que é uma necessidade de todos os lados e não tem como a gente exigir que privilegiem uma ou outra. No caso específico do município de Criciúma, a gente é um pouco mais enfático porque o serviço é deles. O serviço é deles e realmente pelos valores que eu mostrei e que eu disse aqui para vocês, eles estão deixando a desejar. Nós ficamos dois anos sem receber verba nenhuma. Em 2011 que foi restaurado o convênio depois de nós estar semanalmente nas portas do prefeito pedindo explicações e dizendo por que o convênio não tinha sido renovado para vocês verem da forma como é tratado esse serviço. E ainda em relação ao judiciário pode ser inscrito projetos. Há exemplo da subvenção dos deputados já nos procuraram deputados querendo ajudar mas o que acontece a gente precisa apresentar um projeto então eu tenho um projeto de fazer uma biblioteca lá de fazer uma brinquedoteca para as crianças até aberta para a comunidade só que eu vou fazer isso depois que eu tiver o básico hoje eu tenho que lutar para manter a estrutura mínima então também no judiciário até para lhe auxiliar nesses trabalhos sociais que o senhor desenvolve se tiver algum projeto eles aceitam lá e o ministério público coloca verba para fazer o projeto inscrito pela ordem vereador silvio ávila senhor presidente colegas vereadores isabel boa noite obrigado pela presença está sendo muito de um aprendizado bastante grande para nós com certeza a gente vai se envolver nessa causa eu entendo plenamente o teu desabafo eu passei dois anos e meio no executivo como secretário de saúde a gente não chegou infelizmente até oportunidade de conversar durante a minha passagem no executivo mas eu tenho certeza de que a gente vai achar o caminho para esse teu problema que seguidas semanas a gente tem visto que não é o problema só da nossa casa outras instituições já procuraram a nossa casa a câmara de vereadores buscando soluções cada uma para o seu problema e infelizmente novamente a gente roda e gira em cima da mesma questão que é a questão financeira a questão de viabilização de um serviço extremamente importante de responsabilidade da municipalidade que vocês heroicamente abraçaram então mais uma vez eu digo e reforço que eu entendo o teu desabafo e vou me permitir discordar de algumas partes da tua fala em virtude de pensarmos diferentes e é graças a isso que a gente cresce e vivemos uma democracia e graças a isso a gente cresce né Isabel então vou colocar algumas questões existe no município de Criciúma assim como em todos os outros municípios desde 2005 se eu não estou enganado o governo federal instituiu o SUAS que é o Sistema Único de Assistência Social assim como o SUS o município de Criciúma recebe a verba que é repassada para o município através do SUS numa conta única e o município paga os prestadores de serviço de acordo com a produção desse prestador de serviço assim funciona no SUS eu te confesso que eu não sou um estudioso profundo do SUAS mas eu acredito que a política dos SUS deva ser semelhante deva correr paralela do SUS em termos de repasse então o município de Criciúma não deve repassar esses 2.600 reais para ti ao seu bel prazer 4.600 do total 2.600 reais vem do governo federal do estado é federal desculpa isso então da verba que vem do governo federal 2.600 são direcionados a nossa casa o município passa 4.600 e o governo do estado flutua dependendo do isso não sei do que que depende nem eu mas a gente pretende descobrir de qualquer maneira Isabel deve haver um indexador que define esse repasse do governo federal eu gostaria de te perguntar se tu sabes que indexador é esse se tu não sabes eu me proponho aí contigo a secretaria de assistência social para que nós esclareçamos isso e para que nós encontremos um caminho dentro do SUAS que eles tem um programa de atenção integral à família onde a nossa casa se enquadra pelo que eu estava lendo e que pode não necessariamente pode ajudar a aumentar esse repasse se a gente conseguir enquadrar a instituição nossa casa a determinadas exigências que o SUAS faz e eu acredito que a gente vai conseguir além disso eu me permito não concordar contigo num ponto onde tu comparasse o valor da internação de um menor infrator com a sustentação que tu dás aos menores que estão sob a tua guarda eu acho que são situações diferentes e vou repetir o SUAS é muito jovem é 2005 é um programa de governo federal que vem amadurecendo e ele vem sendo construído junto com as prefeituras e junto com o controle social que tem e deve ter uma participação especial e muito forte nesse sentido então a gente precisa tentar amadurecer o SUAS e tentar amadurecer essas questões nós não temos como comparar ou como criticar o fato do governo federal ou do governo do estado passar 3 mil reais para esse ou para aquele serviço nós temos sim é que tentar resolver o teu problema a tua questão a ausência de repasse para o teu serviço e para o tipo de serviço que tu prestas vamos deixar os menores infratores e o dinheirinho deles lá antes que alguém nos ouça e queira tirar deles para colocar no teu e a gente acaba descobrindo um santo para cobrir o outro a gente tem que achar a solução pontual mas repito é um ponto de vista ok e outra coisa que eu queria entender tu falasse que tu tens alguns profissionais por exemplo psicólogo tu tens na nossa casa e eu gostaria de saber quais outros profissionais tu tens se é que existem esses profissionais e saber se por exemplo e aí repito quando eu estive na secretaria de saúde a gente não teve contato mas por exemplo vocês tem apoio do CAPS infantil temos vocês tem apoio ou no convênio prevê o fornecimento de medicamentos e outros insumos para a área da saúde para essas crianças que estão sob a guarda de vocês no convênio especificamente não mas a gente as nossas crianças são atendidas nos postos de saúde municipal e também na rede de ensino municipal mas por exemplo quando elas precisam de medicamentos de outros insumos vocês conseguem nem sempre nem sempre qual a razão do nem sempre por favor porque falta medicamentos e alguns medicamentos não fazem parte do rol dos medicamentos disponibilizados pelo SUS ok para explicar aos colegas nobres vereadores existe uma lista de medicamentos que a gente chama de medicamentos padronizados esses medicamentos eles são comprados pela municipalidade pelo governo do estado e pelo governo federal e se por acaso houver uma prescrição e esses medicamentos prescritos não fizerem parte desse rol o governo municipal o governo do estado o governo federal só os fornece em caso judicial se não está incorrendo em improbidade administrativa então não necessariamente não tem ou não necessariamente não se quer fornecer muitas vezes a lei não permite o fornecimento então Isabel eu me proponho novamente a visitar a secretária de ação social contigo eu gostaria de estar presente para a gente tentar discutir alguma solução para essa situação eu não acredito que o município queira que a chave volte para a sua responsabilidade até em respeito ao serviço que vocês prestam e desde sempre eu ouço falar muito bem do serviço da nossa casa desde a época da doutora Cláudia Costa que eu acredito que tenha sido a primeira presidente da casa minha amiga pessoal tenho admiração enorme pela doutora Cláudia a gente divide N pensamentos que são muito similares e eu não creio que o município tenha interesse de tirar isso de vocês obviamente o município tem buscado soluções para tentar melhorar o serviço e tentar utilizar melhor os recursos que ele tem por exemplo a ideia de juntar o Larazul a nossa casa foi uma tentativa e foi um pensamento nesse sentido vamos potencializar o serviço talvez por desconhecimento talvez no intuito de potencializar mesmo o serviço não é possível nós vamos ter que encontrar uma solução então aqui tens um voluntário para brigar junto contigo eu gostaria de conversar depois contigo para a gente trocar e-mail trocar telefone e poder fazer essa agenda em conjunto porque eu tenho certeza que nos suas nós vamos encontrar a solução para os teus problemas e para os problemas de outras instituições que fazem assistência social tão bem quanto tu fazes e que tem uma intenção tão grandiosa quanto é a de vocês obrigado pela presença certo, obrigada eu só gostaria de deixar bem claro que quando eu falei do menor infrator eu não estava criticando a verba eu estava querendo que os nossos menores sejam tão bem vistos ou que o nosso serviço tenha a importância que se dá para um menor infrator porque não é que eu acho que de maneira alguma deve ser tirado de uma de um serviço ou de uma instituição para dar para o outro eu acho que os patamares que são dados para o jovem infrator e para o semi-liberdade tem que ser os mesmos é que realmente é uma discrepância muito grande 2.500 para 230 reais então assim eu quero elevar o nosso e não diminuir o deles e em relação a rede pública em si a gente tem todo o apoio as crianças chegam na nossa casa e a gente já tem que reinserir elas na escola então a gente vai buscar as escolas ali em volta não só municipais mas as estaduais também acolhem as nossas crianças e a rede de saúde que nós utilizamos é municipal os remédios infelizmente nem sempre dá para conseguir e aí nós não vamos também como você disse essas crianças estão sob nossa guarda e responsabilidade nós não vamos nos omitir de comprar medicação para elas então o mês passado nós estamos com uma dívida de mil reais numa farmácia ah ótimo certo tá certo tá bom obrigado vereador escrito pela ordem vereador daí o professor senhor presidente senhores vereadores senhoras vereadoras Isabel além da da participação do município com 4.600 ele fornece funcionários quais mais são ajudas além desse valor que a prefeitura repassa para vocês vocês têm e o estado qual é a responsabilidade do estado que tu dissesse que o município tem a sua responsabilidade e o estado a promotoria não isenta o estado além dessa participação da federação com 2.600 é só isso e eles não têm responsabilidade nenhuma isso é só responsabilidade do do município achei interessante a pergunta do do Gervis e a gente que mora nos bairros e eu moro num bairro onde a gente tem é conhecedor desses casos de crianças que não tem ninguém a gente diz que são os filhos da droga mães usuárias de drogas que tem o primeiro filho a avó cuida o segundo avó cuida e dali por diante não tem mais ninguém que queira a gente conhece muitos casos e a gente sabe que realmente eles têm sido levados para para alguma para nossa casa e outras entidades mais que acolhem porque tem pessoas que tem até sete filhos então e a gente conhece elas se prostituem em troca da droga e por isso são chamados os filhos da droga essa seria minha pergunta nós recebemos o ano passado seis irmãos era uma escadinha e seis irmãos para tu destituir o poder familiar e colocar para adoção sem separar é complicado e aí foi feito todo um trabalho de reestruturação da família para conseguir levar as crianças de volta para a família biológica ajuda de funcionários até o vereador Silvio tinha feito essa colocação perguntado o que nós tínhamos de funcionários eu acho que passou batido hoje eu tenho da prefeitura só uma assistente social há cerca de três meses a minha psicóloga pediu demissão e eu fiz um ofício para a prefeitura informando que eu não tinha condições de admitir uma nova psicóloga eu estou até hoje sem psicóloga então cada vez que o doutor Jean Carlos o juiz da infância vai lá ele coloca no relatório de adequação contratar psicóloga contratar psicóloga e eu estou esperando o retorno da prefeitura então eu não tenho além da assistente social ninguém mais do quadro da prefeitura o que que nós temos que ter nós temos hoje na casa uma coordenadora que é assim quadro profissional pessoas que são contratadas nós temos uma coordenadora quatro cuidadoras noturnas que são elas trabalham em turno de 12 por 36 então eu tenho duas de dia que trabalham hoje folgam amanhã e voltam no outro dia então eu tenho quatro cuidadoras diurnas e quatro cuidadoras noturnas tenho duas cozinheiras uma para cada dia à noite eu não tenho cozinheira tenho uns serviços gerais uma assistente social que é da prefeitura teria que ter motorista que eu não tenho porque nós temos uma demanda muito grande de levar a criança em dentista de ter que levar a criança em audiência no fórum de levar a criança ir na escola teria que ter pedagogas as nossas crianças elas têm um déficit de aprendizagem muito grande porque realmente elas não têm um acompanhamento da família muitas delas já não iam à escola tem essa questão que o vereador colocou muito bem é um filho que sabe quem é o pai daqui a pouco já é o segundo filho quando a mãe está na droga ela já nem sabe mais quem é o pai porque ela fez sexo para conseguir droga e já nem sabe mais com quem então aquela criança já não tem mais nem com quem contar da família então a gente tem uma demanda muito grande de saídas de ter que visitar essa família e nós não temos um motorista estamos pedindo isso para a prefeitura também gostaria de comunicar a nossa visitante que nós temos dois vereadores inscritos ainda e temos cinco minutos para encerrar o horário político serei breve o estado a responsabilidade dele não sei dizer acho que deveria mais a prefeitura é porque assim a prefeitura é a gestora e é responsável pelo serviço ela que recebe esse convênio do estado tanto do estado quanto do governo federal não sei em que bases que isso se dá porque o meu convênio mesmo para ganhar a verba federal estadual é com o município então não sei lhe dizer tudo é gerido e gerenciado pelo município eu acho que é isso né vereador está escrito pela ordem o vereador salésio lima gostaria que o vereador também fosse sucinto fosse claro nas suas perguntas as suas perguntas senhor presidente vereadores vereadoras Isabel Isabel na condição no qual a gente faz parte do governo municipal e a secretária é do nosso partido e uma amiga nossa eu tomei a liberdade de ligar para ela você colocou que tem uma verba hoje de 4.600 reais municipal 2.600 ela me passou que houve uma reunião com vocês já e tem um valor garantido de 9.500 reais mais 2.900 do governo federal mais 1.770 do governo do estado e mais a metade dos funcionários hoje em torno de 9 funcionários só para passar para ti então houve essa conversa elas não eu estou fora da cidade desde quarta-feira quando foi minha última conversa com elas e elas iriam estudar uma proposta e ela colocou essa proposta praticamente garantida Isabel e eu não não retornou comigo ainda então tá acho que já começou a clarear um pouco mas eu o outro escrito sou eu sucinto presidente você bem sucinto mas é assim a câmara de vereadores por esse essa é a sexta vez que eu estou aqui uma cadeira aqui na câmara e aqui já foram encetados diversos movimentos que tiveram repercussões positivas problema da água de saúde enfim diversos diversos assuntos aqui foram bem sucedidos quando vieram os reclamos da sociedade vieram pra cá diz que aqui é uma caixa de ressonância mas assim eu acho que o governo do estado pelo que vossa senhoria colocou o governo do estado a participação é a mínima possível como governo federal nós temos hoje nós temos hoje uma super ministra no governo federal que é de Santa Catarina a ex-senadora Ideli Salvat nós temos o vice-governador do estado que é de Criciúma nós temos o presidente da assembleia que é aqui do sul nós temos oito deputados que são estadual e temos mais três que são federal o que eu gostaria de propor eu sei que você veio aqui com pires na mão pedir mas nós já estamos acostumados ainda há pouco quando nós suspendemos a sessão também foram ali pedir para os vereadores nós já estamos acostumados com isso mas então nós temos o presidente da assembleia do sul vice-governador que é atuante que é aqui que mora aqui em Criciúma não nasceu aqui mas consideramos que seja de Criciúma e nós temos a senadora que é uma super ministra hoje e que nós poderíamos nós vereadores pelo histórico que eu conheço da câmara eu acho que nós poderíamos ajudá-la ajudar a nossa casa eu quero me propor como acho que todos os vereadores como sempre fizeram e essa legislatura eu tenho visto que são vereadores muito atuantes são vereadores jovens novos jovens não sei mas novos aqui nesta casa que já incertaram diversos trabalhos a casa de saúde o problema do reajuste já do SUS e os vereadores tem sido muito atuantes então eu quero deixar a casa à disposição fazer uma reunião e outra oportunidade e para ver se nós possamos conversar com o vice-governador com a própria senadora esqueci do ministro do trabalho que é Criciumense Manuel Dias que pode nos ajudar pode nos ajudar agora nós temos que como você trouxe o problema para nós nós vamos levar e vamos reivindicar era isso que eu gostaria de colocar para você estão me mandando embora com esse apito aí é mas vou lhe dar mais alguns minutos para que faça as considerações finais e o esclarecimento que a senhoria deseja então eu quero agradecer o espaço e dizer que quando a gente aceitou vir até aqui não esperava que tivesse um interesse tão grande assim é muito bom responder as perguntas e ter essas indagações né e a gente já vê aqui já trouxe notícias e justamente pegar essa experiência e esse acesso que vocês têm vereador no meio político que nós não temos né e da gente poder estar trabalhando juntos nisso né o vereador Silvio colocou questões ali importantes como é que é feita essa divisão não sei então se a gente trabalhar junto e vocês vocês têm essa força política que nós não temos e poder colocar isso à disposição da gente nós ficamos muito agradecidos né e a casa e as nossas crianças também estão de portas abertas para vocês conhecerem as nossas crianças a nossa estrutura e o nosso serviço muito obrigada nós aqui agradecemos né a presença e a exposição que você que a senhoria fez a todos nós vereadores né e a sociedade porque está sendo transmitido pela internet e a imprensa aqui presente e nós vamos fazer na medida do possível de repente um outro encontro quem sabe nós achamos um caminho de fazer o contato com essas autoridades que eu acabei de citar agradecemos então a presença da vossa senhoria e deixamos a casa sempre à disposição para esses assuntos quando você achar necessário a sessão está suspensa por até dois minutos salve, salve, salve Criciúma ao Brasil queres servir de cartão foi o teu beijo de progresso é teu porvir Criciúma outrora tu postes a semente modesta e feliz hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país salve, salve Criciúma ao Brasil queres servir Criciúma Criciúma qual Brasil queres servir de cartão foi o teu beijo de progresso é teu porvir Criciúma outrora tu postes a semente modesta e feliz hoje és capital do trabalho milagre 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 e aí Cloro 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 Quem é o tenente? Quem é o tenente? A gente acumulou Pode acumular Cloro Cal Memory Cloro Cloro Então, dando prosseguimento aos nossos trabalhos, terminado então o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias do grande expediente. Sessão do dia 3 de 6 de 2013. Indicação 485 de 2013, Autoria Vereador Moacir Dajore. Assunto, pavimentação da rua Tupinambá, bairro Argentina. Indicação 486 de 2013, Autoria Vereador José Paulo Ferrarese. Assunto, construção de uma lombada na rua Arcanjo Meler, de fronte à casa 120, bairro Imperatriz. Indicação 487 de 2013, Autoria Vereador José Paulo Ferrarese. Assunto, instalação de placas indicativas nas ruas Rua Valmir Augusto Vieira, Everson Ramos Jesuíno, Leandro José Constantino, no bairro Imperatriz. Indicação 488 de 2013, Autoria Vereador João Batista Beloli. Assunto, pintura da faixa de pedestre e colocação de um sinal de travessia manual no cruzamento da rua Araranguá com a João Pessoa. Indicação 489 de 2013, Autoria Vereador João Batista Beloli. Assunto, recuperação da rua das Acácias, no bairro Jardim das Paineiras, com patrulhamento e revestimento com material consistente. Indicação 491 de 2013, Autoria Vereador José Paulo Ferrarese. Assunto, construção de uma lombada na rua José Vanderlei Fernandes, nas proximidades do Centro Comunitário, bairro Jardim União. Indicação 491 de 2013, Autoria Vereador José Paulo Ferrarese. Assunto, construção de uma lombada na rua Evanelir Dias, nas proximidades do Trilanches, bairro Jardim União. Indicação 492 de 2013, Autoria Vereador Vanderlei José Zilli. Assunto, colocação de lombada em relevo alto na rua Júlio Gadzisque, em frente ao Hospital São José. Questão de ordem cedida ao Vereador Vanderlei Zilli. Eu gostaria que o V. Silêncio suspendesse o trabalho por até 5 minutos. Por solicitação do Vereador Vanderlei Zilli, o trabalho será suspenso por até 5 minutos. Obrigado. 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 Criúma, nasceste menina, foi teu berço basmado em carvão. Hoje és uma hora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve, Criúma, qual o Brasil quer e servir? De carvão foi o teu beijo, de promessa é teu porvir. Criúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve, Criúma, qual o Brasil quer e servir? Criúma, nasceste menina, foi teu berço basmado em carvão. Hoje és uma hora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve, Criúma, qual o Brasil quer e servir? De carvão foi o teu beijo, de promessa é teu porvir. Criúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve, Criúma, qual o Brasil quer e servir? Criúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz. Criúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz. Reiniciando os trabalhos, passamos então para a ordem do dia. Em única discussão e votação, o projeto de decreto legislativo PDL-009, em votação, o projeto de decreto legislativo 009-13, de autoria da comissão de fiscalização que aprova as contas da prefeitura municipal de Criúma referente ao exercício financeiro de 2011. A comissão de fiscalização, controle e orçamento opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em votação. Aprovado por unanimidade. Aprovado com um voto contrário. Moção 014. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, requer-se à mesa o envio de expediente da presente moção de aplauso à Banda Sinfônica Harmonia Celeste, pelas razões que seguem. A Câmara de Vereadores de Criúma, por meio de seus vereadores, vem a público aplaudir a Banda Sinfônica Harmonia Celeste, pelos seus 60 anos de fundação ocorridos no dia 6 de janeiro de 2013. A Banda Sinfônica Harmonia Celeste, banda da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Criciúma, fundada em 6 de janeiro de 1953, sempre encanta a cidade através do brilho e da beleza de suas músicas. Afirmando-se como gloriosa instituição musical, com a missão de exaltar e louvar a Cristo, tornando o mundo mais belo através da música, a qual encanta e alegra os corações, denotando a fragilidade diante do poder do Criador. Vale dizer que a Banda Sinfônica Harmonia Celeste, com um vasto e cuidadoso repertório, composto de músicas sacras, hinos evangélicos, cantos congregacionais, clássicos, marchas e dobradas militares e evangélicos, foi escolhida no ano de 1980 pela Comissão Organizadora do Ceremonial Comemorações do Centenário de Criciúma, como a banda oficial das festividades, inaugurando obras importantíssimas como o Paço Municipal, onde inclui Prefeitura, Teatro e Ginás de Esportes, além de outras obras, como o Trecho de Acesso ao Orleães, Fórum Trabalhista de Criciúma, CEIC do Bairro Boa Vistas, igrejas, escolas e outras inúmeras realizações em várias regiões. Seus 56 componentes são todos membros da igreja, sendo, na maioria, formados em sua escola de música, onde aulas são lecionadas durante todo o ano, trabalhando constantemente na formação musical de novos alunos. A banda tem como presidente o pastor João Seno, ouva, e ler, também presidente da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Criciúma, e como diretor há 18 anos, o maestro Lincoln dos Santos Lima, formado em regência de banda, orquestra e coral da capela, pós-graduado em música e práticas sociais pela Senso PEG, além de inúmeros cursos de música no decorrer de sua carreira como maestro. Atualmente estuda violoncelo no Instituto Federal de Santa Catarina, campus de Florianópolis. Já foi maestro da banda marcial da SATIC e músico do 28º GAC, além de reger vários corais da região. Com o principal objetivo de levar homens, mulheres e crianças a Deus através da música divina inspirada, a banda sinfônica Harmonia Celeste se apresenta todos os segundos e quartos domingos de cada mês, na sede da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Criciúma, a partir das 19 horas, onde é parte integrante da liturgia do culto. Por todo o exposto, aplaude-se essa data memorável e o insígnio desempenho. Sala de sessões, 3 de junho de 2003, autoria, vereador Daniel Dantas, assinado por mais diversos vereadores. Está em discussão a moção. Daniel Freitas, desculpa, vereador. Vossa Excelência já está muito importante, Daniel Dantas. Obrigado pela importância, Sr. Presidente. Boa noite, Sr. Presidente, membros da mesa, colegas vereadoras, colegas vereadores, ao todo o público que nos prestigia, nesta noite, em especial, ao maestro Lincoln Lima e sua esposa Lilan Kelly Lima e Gesiel Gonçalves, representantes aqui da banda sinfônica Harmonia Celeste. O presidente, na verdade, já fez a leitura do currículo dessa banda tão importante, principalmente para o público evangélico. Eu não sou evangélico, mas registro aqui o meu assessor Fabrício Freitas, que participa ativamente das atividades da Igreja Assembleia de Deus. E eu trouxe essa moção para esse plenário, também, com a missão de trazer à tona aqui o nome da nossa Secretária de Saúde, a Giovana de Sá, vereadora licenciada, que também tem a mesma intenção que o nosso gabinete, de homenagear essa banda tão importante para a cidade, fundada em 1953, fazendo 60 anos de existência, dia 6 de janeiro deste ano. Então, nada mais justo do que essa Casa Legislativa prestar essa homenagem a vocês. Eu, como disse, não sou evangélico, mas tive banda por 10 anos e sei da dificuldade de levar uma banda à frente, não tão importante como a Harmonia Celeste, mas sei das dificuldades. Então, fica aqui os meus parabéns, um registro de muito sucesso aí, mais 160 anos pela frente para a banda. Está certo, maestro? Gostaria de convidar a todos os vereadores, para no dia 8 de junho, às 19 horas, vai ser entregue uma placa. Então, gostaria de convidar a todos os vereadores para juntos prestarmos essa homenagem na Assembleia de Deus. Boa noite, Sr. Presidente. E continua em discussão. Com a palavra, o vereador Jeves Manuel. Sr. Presidente, vereadores, vereadoras, eu poderia deixar aqui de cumprimentar o Lincoln, que eu conheço há bastante tempo também, e principalmente parabenizar o Daniel por essa moção, a banda Sinfonia Celeste. Na verdade, ela participa de muitos eventos na cidade, é uma banda muito importante para a cidade, não só para o povo evangélico, mas uma banda muito importante para a Criciúma, visto que ela participa, 7 de setembro, apresentações em vários setores, não só na cidade, mas também fora da cidade. Muitas apresentações fora da cidade representam a Criciúma muito bem, porque é uma banda excelente, uma banda que toca e apresenta, faz suas apresentações na excelência. Eu diria que a banda tem um dos melhores músicos da cidade que estão ali, com certeza absoluta. São pessoas que estudam música, que fazem faculdade de música, então não é uma banda informal, é uma banda oficial, profissional. Eu lembro quando o Lincoln passou a ser o maestro dessa banda. Eu lembro porque antes dele era meu tio, tio Minka Carvalho, que ele conhece, então meu tio passou o casado para ele, ensinou e passou para ele. Então não poderia me furtar de parabenizar, mais uma vez o Daniel, por ser tão sensível a essa questão, também, e parabenizar também o Lincoln, sua esposa, sua família, Gesiel, todos eles estão de parabéns, não só hoje, mas sempre, porque faz muito tempo que eles participam dessa banda. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo uma discussão, eu gostaria de informar ao vereador Daniel Freitas, de que eu estarei ausente no dia 8, já compromisso, nós somos em sete irmãos, e nós vamos fazer, quase todos os anos nós fizemos a reunião de todos os irmãos Silvas, e vai cair exatamente do dia 7 ao dia 9. Mas eu gostaria de reforçar o convite a todos as vereadoras, as senhoras vereadoras, senhores vereadores, para que prestigiasse esse evento. Realmente, a Câmara se dispôs a fazer, vai fazer uma placa, alusiva aos 60 anos da banda, que é, como o vereador já falou, é sensacional. Então gostaria, então, de reforçar o convite a todos os senhores vereadores. O horário? 19? 19 horas na Igreja Assembleia de Deus. Continuando o nosso trabalho, está em votação. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida, vereador Daniel Freitas. Sr. Presidente, eu gostaria de suspender a sessão, pelo menos por um ou dois minutos, para fazer uma foto oficial com o maestro e com os componentes da banda. Por solicitação do vereador Daniel Freitas, nós suspenderemos a sessão por até dois minutos, para atender o seu pedido. Está suspensa a sessão por até dois minutos. Obrigado. 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 Seguimento à ordem do dia. Vamos colocar em única discussão e votação o projeto de lei PE-019 de autoria do chefe do Poder Executivo que altera dispositivo da lei nº 5.417 de 2 de dezembro de 2009, que regulamenta o programa Minha Casa Minha Vida em âmbito municipal. O projeto foi encaminhado à Comissão de Justiça, que opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando para a Comissão de Obras. Esta comissão também opinou pela aprovação e encaminhou para a Comissão de Educação, que por sua vez também opinou pela aprovação e encaminhando para a Comissão de Fiscalização, que também opinou pela aprovação e encaminhando para a deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Em votação. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação o projeto de lei PL-015 de autoria do vereador Wanderlei Zilli, que estabelece diretrizes para a política de atenção à saúde de pessoas com epilepsia e da outras previdências. O projeto foi encaminhado à Comissão de Justiça, que opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando para a Comissão de Obras. Esta comissão opinou pela aprovação e encaminhando para a Comissão de Educação. A Comissão de Educação também opinou pela aprovação e encaminhou para a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento, que opinou pela aprovação e encaminhando para a deliberação do plenário. Está em discussão com a palavra o autor do projeto. Vereador Wanderlei Zilli. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público presente, este projeto tramitou em todas as comissões. Eu acho que todos os vereadores tiveram a oportunidade de analisar o projeto. Nós temos aqui na casa, então, o nosso colega vereador Silvio Árvola, que realmente foi secretário da Saúde. E muitas vezes nós incomodamos lá, em reuniões com o secretário, juntamente com a Associação Epiliétricos da Região, presidida pela dona Marli Pacheco. A dificuldade de contratar profissionais hoje, principalmente na área neurológica, faz com que essa associação, essas famílias que são acometidas de epilepsia, fique sem a cobertura de um profissional. E, às vezes, a dificuldade, o tempo para ser atendido, né, e essas pessoas merecem um carinho especial. Às vezes, são um pouco discriminadas, né, porque, realmente, às vezes, os profissionais não têm profissionais suficientes, e, às vezes, não estão qualificados. O Dr. Melo, que é médico, sabe disso também, outro dia me chamou no seu gabinete para saber qual é o intuito desse projeto. Então, o intuito, mano, está na justificativa do projeto, onde eu digo que o presente projeto tem como motivação maior para proporcionar aos portadores de epilepsia igualdade perante a sociedade, criando para isso ação afirmativa que busque evitar a discriminação e o preconceito em relação à enfermidade. A epilepsia é um síndrome neurológico que possui como característica crises epilétricas recorrentes que atingem a 12% da população. A falta de conhecimento, bem como o preconceito que envolve a doença, tem tornado a vida de portadores cada vez mais difícil, além de percebermos a falta de uma política adequada de controle, tratamento e estudo acerca do tema. O que tentamos com o presente proposição é oferecer melhoria na qualidade de vida dos atingidos, dessas pessoas que não conseguem emprego por causa da doença e das crises que são acometidas, ficando à mercê da família, muitas vezes carente de recurso financeiro, até para adquirir os remédios necessários ou a sua própria sorte de discriminação pela doença. A Associação da Epilepsia, Dona Marlila, ela se reúne a cada 15 dias no antigo Centro de Saúde, lá do INAMPS, antigo, hoje é lá em Santo Antônio, é Centro de Referência na Saúde, se eu não me engano. Como, verdade? Isso mesmo. Então, se reúne a cada 15 dias, sou acompanhado por uma psicóloga, a Rita, que acompanha todo mês as reuniões. Então, Sr. Presidente, é nesse sentido que eu peço a colaboração dos colegas vereadores, até para que realmente haja mais mobilização, que haja mais motivação, e também que haja a garantia por parte do Poder Público de profissionais capacitados, que possam realmente ter especialidade em Epilepsia. Nós tínhamos um profissional, o Dr. Paulo, que hoje atende em Florianópolis, ele tinha o convênio com o município e agora não tem mais. Então, a cada seis meses, ele vem de Florianópolis gratuitamente e atende essas famílias aqui em Criciúma. Então, é nesse sentido, eu já conversei com a secretária Giovanna de Sá, que estava tramitando esse projeto, que eu gostaria que eu amente o empenho dela para que esse projeto, sendo aprovado na Câmara, tenha a sanção do prefeito, para que realmente a Secretaria de Saúde possa fazer um trabalho diferenciado e atender essas pessoas, essas famílias, que às vezes eles vão solicitar um emprego, levam todo o histórico e tal, tranquilo, porque são consideradas hoje pessoas normais. A primeira crise de epilepsia que dá no trabalho, há um monte de desculpas, estão reduzindo o quadro, e os primeiros a ser demitidos são essas pessoas acometidas de epilepsia. Então, essa discriminação que está havendo por parte do mercado, isso acontece frequentemente. Então, por isso, Sr. Presidente, eu gostaria que os novos vereadores aprovassem esse projeto de lei. Eu espero que haja por parte do governo também a sensibilidade de realmente colocar em prática, uma vez aprovado, colocar em prática realmente o que diz o projeto de lei. É no intuito de não discriminar e atender melhor essas pessoas cometidas dessa doença. Obrigado, Sr. Presidente. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, a vereadora Tatiana Teixeira. Ele dispõe de 10 minutos. Boa noite, Sr. Presidente, colegas vereadores, vereadora Camila, todo o público que nos acompanha nessa noite. Uma boa noite a cada um de vocês. Eu subo na tribuna, vereador Ivander Leisili, para parabenizá-lo pela atitude. Na outra legislatura, nós tivemos a oportunidade, inclusive, de ouvir o depoimento da Sra. Marli aqui na tribuna livre dessa casa, onde ela colocou as dificuldades que não só a pessoa que tem epilepsia passa, na questão do preconceito, como toda a família em si. No primeiro momento, de receber a notícia do diagnóstico da doença. E no segundo momento, de tentar fazer com que essa pessoa da família possa ser recebida na sociedade. E aí, o seu projeto bate numa questão muito importante, que é a questão da luta contra o preconceito. Eu acho que, infelizmente, a gente vive numa sociedade como um todo, que vive o preconceito a todo momento, seja na questão da cor, seja na questão da religião, seja em todos os sentidos. A gente vive, infelizmente, numa sociedade preconceituosa, e que essas pessoas, essa parcela da sociedade, também sofrem muito. E quem de nós não conhece alguém, um amigo, um vizinho, que tenha um conhecido que tenha epilepsia? Essa questão da conscientização, ela é importante. Então, vejo como fundamental o olhar do Executivo nesse sentido, para que se coloque mesmo políticas públicas nesse contexto da luta contra o preconceito. Então, subo na tribuna para parabenizar o nobre colega vereador pela atitude, pela ação. Inclusive, sugeri que, numa outra oportunidade, eu sei que o vereador é bem envolvido na associação, está sempre presente. É uma referência, enquanto vereador, nessa luta, nessa bandeira. Então, parabenizar, não só pelo projeto, mas pelo envolvimento nessa ação. Então, com certeza, que, inclusive, o colega vereador possa trazer de novo a dona Marli aqui. E aí, diante já da lei aprovada, dessa casa, estar contribuindo com ações para que esse grupo de pessoas possa, sim, ser reconhecido e que o preconceito vá abaixo. Vereador, eu acho que esse é o nosso principal objetivo. Então, parabéns e conte com o meu voto no projeto. Obrigada, Sr. Presidente. Continua em discussão. Não havendo vereador que eles discutirem, está em votação. Aprovado por unanimidade. Em única discussão em votação, o projeto de lei PL 045, de autoria do vereador Daniel Freitas, que declara de utilidade pública a Associação Cristian Mestre de Futebol Americano. A Comissão de Justiça, o projeto foi encaminhado para a Comissão de Justiça, que opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando para a Comissão de Obras. Esta Comissão opinou pela aprovação, encaminhou a Comissão de Educação, que também opinou pela aprovação, encaminhando para a Comissão de Fiscalização. Esta opinou pela aprovação e encaminhou para a deliberação do plenário. Em discussão. Com a palavra o vereador Daniel Freitas. Bom, Sr. Presidente, colegas vereadoras, vereadores. Eu entrei com esse pedido, primeiramente porque é um pedido em relação à saúde pública. Hoje nós todos sabemos que a questão das drogas é um dos problemas mais graves que vem assolando as famílias da nossa cidade. A droga hoje não escolhe classe social. Desde a periferia até a classe mais alta da nossa sociedade vem enfrentando problemas das drogas. E nós, vereadores, vemos aí, vemos acompanhando essa luta pelo não fechamento da Casa do Rio Maina, que é um outro local que absorve esse tipo de usuário. E que, até dito pelo Sr. Sidney e pelo Dr. Cirilo, é uma das dificuldades que eles têm é unir o usuário de droga com o da saúde mental. É um dos grandes problemas enfrentados por eles. E pela falta de uma clínica municipal hoje na nossa cidade, eu fui visitar a clínica Ômega, o Centro de Recuperação Ômega. Está aqui o vereador Pastor Jeves, que é um defensor dessa causa também, com clínicas, com centros de recuperação. Sabe das dificuldades que enfrentam esses heróis aí, como são vocês, por trás dessas pessoas que tanto precisam. Então, eu fui lá visitar e acredito que eles precisam dessa utilidade pública aí para conseguir mais recursos e tocar a sua vida para frente, facilitando a vida de muitas famílias. Obrigado, Sr. Presidente. Continua em discussão. Está havendo vereador Esquerda e Suti, está em votação. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei IPL 042, de autoria do vereador Daniel Freitas, que declara de utilidade pública o Centro Terapêutico de Projeto Socioeducativo. Esse projeto... 042. Projeto 042. Na mesa está o projeto 042. Esse projeto foi encaminhado à Comissão de Justiça, que opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando para a Comissão de Obras, que também opinou pela aprovação, sugerindo encaminhamento à Comissão de Educação. Esta comissão opinou pela aprovação, encaminhando para a Comissão de Fiscalização, que também opinou pela aprovação, encaminhando para a deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra o autor do projeto, o vereador Daniel Freitas. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar o Marcelo. Está saindo aí? Gostaria de cumprimentar o Marcelo Santos Pedroso, que é diretor social do Christian Slayers. Há pouco tempo, primeiramente, o futebol americano é um esporte praticamente nada divulgado aqui no nosso país. E o Christian Slayers vem sendo um instrumento de divulgação enorme da nossa cidade, eles que vêm competindo aí Brasil afora. E eu tive uma conversa com o Marcelo, que eu gostaria de conhecer um pouco mais da organização desse time. Fiquei realmente impressionado com a organização desse pessoal, que em função do esporte aí, com unhas e dentes, leva o nome da nossa cidade, Brasil afora. Dia, agora daqui vai chegar, é um intercâmbio cultural com jogadores americanos, já que a nossa cidade, o nosso país, não tem o conhecimento necessário para difundir esse esporte aqui. Eles estão trazendo aqui o Michael Horwood Jr. Ele é de Chicago, ele é um ex-jogador de futebol americano e está trazendo toda a sua experiência para passar para os brasileiros aqui, para que o nosso time consiga despontar nos campeonatos daqui por diante. Então, faço esse pedido para que todos aprovem, para que eles consigam aí levar o nome da nossa cidade cada vez mais para lugares com vitórias aí para a nossa cidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Continua em discussão o projeto. Não havendo vereadores que querem discutir, está em votação. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Tito Beloli. Só queria, gostaria de registrar, Presidente. Na quarta-feira passada, na Comissão de Obras, teve reunião com o Presidente e com o Sub-Presidente da Casão, Bonete, e na qual ficou definido que o Presidente, na minha pessoa, agendaria uma visita ao Presidente da Casão, ao Dalírio José Weber. Até, inclusive, teve o assessor do Maurício Cudilac, que é o deputado estadual pelo PSD, que esteve no meu gabinete, é meu amigo particular. Já solicitei ao deputado e ele, na realidade, atendeu o pedido e marcou com o Presidente da Casão. E ele acabou me ligando agora à tarde, o Presidente, pessoalmente. Pediu, disse que já mandou, enviou o técnico para cá, sobre o mau cheiro lá da estação de tratamento de esgoto. E disse que até terça-feira da semana que vem, ele já vai dar uma resposta para os vereadores, para a nossa comissão e para os demais vereadores. E caso, se precisar, a gente vai estar até Florianópolis para uma audiência com o Presidente da Casão. Obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Salesio Lima. Sr. Presidente, este assunto a gente vem tratando desde outubro do ano passado, este mau cheiro, e tem um pedido para o boleto estar nessa casa dia 18, tratando desse assunto também referente ao mau cheiro lá na estação de tratamento da Santa Luzia. Então, dia 18, o boleto estará aqui também. Parabenizo a comissão pela atitude de estar junto, e nós estaremos juntos também. Obrigado, Sr. Presidente. Dando prosseguimento à ordem do dia, colocaremos em única discussão e votação o projeto de lei PL 051, de autoria do vereador Edson Aurélio, que denomina a rua Elisabeth Fortuna Della Justina. Este projeto foi encaminhado à comissão de justiça, que opinou pela legalidade e constitucionalidade. A comissão, encaminhando à comissão de obras, que opinou também pela aprovação e encaminhando à comissão de educação, esta comissão opinou pela aprovação e encaminhando à comissão de fiscalização, que opinou pela aprovação e encaminhando à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo vereador esquerdo discutir, está em votação. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o PR 002, que da nova redação ao capítulo do artigo 206-A da resolução nº 15, barra 90, de 21 de dezembro de 1990, Regimento Interno da Câmara de Vereadores, está em discussão o projeto. Não havendo vereadores que discutir, está em votação. Os vereadores que aprova permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminada a hora do dia e não havendo mais a tratar, nós encerramos os trabalhos da presente sessão, comunicando aos senhores vereadores que, em função da tratativa dos servidores com a Prefeitura Municipal, é possível que amanhã comece a greve. E caso, como estão conversando bastante, de repente amanhã não haverá mais greve, haverá sessão aqui. Caso os servidores públicos entrarem em greve, a sessão não haverá amanhã às 19 horas. Então, encerramos a presente sessão, convocando os senhores vereadores a partir do momento que terminar a greve no município de Criciúma. Está encerrada a sessão.